E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Samurai Nara naquele speak E vamos pra quarta play de Far Cry 6 que vocês estão curtindo E eu também estou curtindo esse game, tá? Então naquele speak, sem mais delongas, de onde a gente parou Então se você não assistiu a parte 3, vou deixar o link da playlist aí na descrição Com todos os vídeos de Far Cry 6, estão zerando E eu também tenho que me achar aqui Pera lá, na última missão a gente fez a missão do... Do Carlos, e já tem outra missão dele aqui Só que aqui eu vou fazer o seguinte, cara, essa missão aqui do xerito Chorizo? Xerito? Ó, de onde que eu tirei xerito, velho Essa missão aqui do xerito, se eu não me engano, é pra gente provavelmente liberar ele Né? Eu tenho que coletar carne de crocodilo Ele merece um petisquinho gostoso, né? Eu vou tentar fazer isso aqui só pra ver qual é que é, mano Esse do xerito aqui, ó, carne de crocodilo Agora que a gente tem vários crocodilos enormes em Costa Del Mar Melhor eu procurar pelo Parque Serpentino E dizem que a última zona de caça é na extremidade oeste do Rio Cortina Porra, mas aí tu me quebra, né? Costa Del Mar, beleza Costa Del Mar é onde a gente tá, no caso Né? Parque Serpentino E Rio Cortina Onde que fica agora esse Parque Serpentino? Aqui Ah, tem um jacarezinho aqui, ó Local de caça de crocodilo, pô Pô, tá de sacanagem Deve ser aqui então que a gente tem que ir, né? Pra lá, no caso 740 metros, né? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue resolver logo essa missão do xerito Pra ver se a gente consegue já Onde que tava o carro mesmo, agora que eu não lembro É aqui, né? Não, não é aqui não Caraca, eu tô perdido Onde que eu tinha colocado o carro mesmo? E tem que fazer a macumbinha aqui, né? Beleza Fazer a macumbinha Ah, só pra lembra Pra gente poder recapitular aqui, ó Top Tá com munição, acho que perfurante Ah, é, né? Eu tenho que conseguir munição, né, cara? Esqueci desse detalhe Será que eu consigo munição aqui? Deixa eu ver Antes de eu ir pra treta Eu acho que eu consigo munição aqui Não consigo, não Não, acho que aqui eu não vou conseguir munição, não Fala comigo Que ele explique Não, não vou conseguir munição, não Mas eu achei aqui onde tá o carro também Então menos mal O carro tá aqui fora Vamos lá Pior que eu tenho que conseguir Passar perto de um posto aqui primeiro De abastecimento Pra gente conseguir recuperar munição Agora que eu percebi que a minha webcam Tá um pouco estranha Tá meio Não tá meio Não tá Tá meio esquisito ela Eu tenho que mexer nessa webcam Eu tenho que trocar ela depois Já tá na hora de trocar, né? Na realidade Vamos lá Deixa eu só ver uma parada aqui rapidinho Porque Deixa eu ver se tem como eu tirar Música do jogo Volume principal Volume do rádio Aqui, ó Que eu não preciso ficar tirando Diálogo Volume de música também Por quê? O que que acontece? Tá dando direito ao torão dos vídeos, cara Aí dá problema Pronto Que aí vai ficar só barulho de treta mesmo Entendeu? Só barulho de treta Beleza No caso É pra lá Né? Conforme eu mencionei É pra cá que eu tenho que ir, né? Só que tem que ter algum Posto por aqui Próximo Pior que não tem, velho Olha a merda Talvez aqui, ó Hum É na direção Vou passar em frente Beleza Porque eu vou ter que Arrumar munição, velho Tô sem munição Pro carro, tá ligado? Pra as armas, pô Vamos lá Drift Vambora pro Drift Diretão, diretão, mano Aquele speak Deixa eu ver se tá tudo direitinho Tem alguma coisa me incomodando Calma aí Não, não tá certinho Ah, mas pera aí Ué Por que que sumiu do mapa aqui Onde eu marquei É pra cá? Eu já até passei? Que isso, bichão? Caraca, eu já até passei, mano É aqui em cima Até que foi rápido Achei que ia demorar pra chegar ali perto do mapa Deixa eu colocar isso aqui Beleza Não tem como eu escalar por ali, né? Então eu vou ter que subir por aqui mesmo Deixa eu ver rapidinho Que que é isso aqui? Que na realidade eu nunca nem tinha visto aqui Nem tinha vindo aqui, né? Deixa eu só ver que que é isso aqui Quebra Quebra Ah, que bagulho Não quebra não, né, filhão? Não tem como pegar por aqui O que que tem aqui pra nós? Ih, consegui um capacete, fi O que que tem aqui? Dá pra quebrar? Dá pra quebrar não, baú? Barril Ah, beleza Pelo menos a gente consiga alguma coisa aqui Deixa eu trocar esse daqui Que esse daqui eu acho que é anti Negócio de envenenamento, né? Agora esse aqui Recipiente de ar na parede Calma aí Marque recipiente de trás das paredes Pô, aí sim Maneiro, maneiro Maneiro Vamos botar ele por enquanto Depois eu volto com a máscara Puts, eu achei que ia ter munição Alguma coisa do tipo O que que é isso aqui? Novo grande prêmio revelado Ah, vai ser alguma coisa relacionada A corrida de carro aqui, né, mano? Calma aí, tem uns negócios pra coletar aqui Ih, lá vem É a Yami Vê seu número num cartaz sobre corrida Opa Ó o Braia Maneiro Beleza Eu vou pegar o ponto dos caras aí E arrumo munição Não vou nem pegar o carro Porque eu já sei que é aqui, né, cara? Não é aqui o negócio dos crocodilos Tem que seguir nesse rio aqui, né? Então Pra cá, né? Vou nem pegar o carro, não Vamos direto logo Vamos ver se a gente consegue uns crocodilos aí Crocodile Eu vou pela mata mesmo Não tô nem aí Eu vou com isso aqui na mão Que não ruim, né? Na merda, na merda Aí, já tem uns aqui, ó Agora, cadê o... Aí, vem comigo, parça Cadê o parça? Aquele aqui, ó Filho, vai ver que tem um por aqui, ó Cadê? Opa Poxi Vambora Foge não, filhão Ih, caralho Caraca, mané Foi no susto, hein Beleza Agora O que que eu faço aqui? Beleza Um já foi Vai pegar ele e passa Aí, já vai arrumar mais um pra nós Não, beleza Mas agora eu tenho que fazer o seguinte Dizem que há uma ótima zona de caça Na extremidade do oeste Ok Entretanto Colete a carne de crocodilo Carne de crocodilo Será que eu já tenho... Onde que eu vejo aqui meus... Aqui, inventário Deixa eu ver Logística, chave, recursos de acampamento Itens de troca Aqui, ó Carne danificada Não, aí não, pô Opa Carne de crocodilo Alphob Tenha cação do crocodilo Mítico Troque por sequência industrial Vendedores de arma Tá, eu vou pegar mais alguns Já não sei quantos que eu preciso Vamos caçar aqui mais alguns Vamos ver se a gente acha mais algum aqui Vamos caçar mais algum Vai que a gente acha algum tesouro perdido aqui Na doideira Agora o negócio vai ser achar mais crocodilo aqui, né Acho que só tem dentro d'água, né Não, esse que tá rugindo aqui é o passe É meu, pô Opa, achei Difícil é onde acertar, tá Porra Não dá pra acertar daqui, não Não dá o caraca, fi Foi uma só Agora vamos lá pegar O problema é que se vier em cima de mim aqui Lascou Olha a correnteza do rio Cadê a carne Cadê ele, mano Ah, tá de sacanagem, né Era pra tá aqui, né Ah, mano Caô Ah, tá cheio aqui Beleza Consegui Agora é só voltar pra lá Ah, moleque Beleza Agora a gente volta pra acampamento E vamos ver se a gente vai conseguir liberar o chorizo agora Vai dar merda Ih, lascou Lascou Tá cheio de crocodilo aqui Ih, lascou Vai logo, filhão Corre aí Agora nós mexe o pé Só que o problema é que eu tenho aqui a munição, né, cara Tô sem munição Caraca Vamos lá Já conseguimos o que eu queria Agora vamos voltar pro carro Já fizemos a nossa caçada ao crocodilo do One Piece Vamos voltar pra base agora pra ver Aqui eu deixei pegando fogo mesmo e é isso Vamos logo pra lá Deixa eu marcar no mapa aqui, né Agora eu tenho que voltar pra cá, né Top Botei pra marcar no mapa só pra Pra ser mais rápido mesmo, tá ligado Vambora Poderia matar esses caminhoneiros aí Mas eu vou direto lá pra gente Resolver logo Pô, só tem um soldado deles mesmo? Não Tem dois seguidos ali, vai dar merda Ele vai esperar, meu parceiro Vambora Já tamo aqui mesmo Vamos subir a ladeira aqui do Da nossa comunidade, tá ligado Diretão Vapo Fiz merda Fiz merda Como sempre, né Samurai Sempre fazendo merda Esqueci de aperter o botão errado Vamos lá agora no chorizo pra ver Quase ideia Agora a gente vê o amigo, né É mesmo? É, amigão Opa História de Yara Tem mais coisa pra fazer? Não Que eu posso acariciar Aceitar O que? Enfim Uma legítima jornada heróica O chorizo quer mostrar alguma coisa Onde e o que será É melhor segui-lo Vamos ver, né Maneirinho, né Cara Com a rodinha Maneirinho, cara Fala Eita Vamos ver o que é Ah Material de gambiarra Tem mais coisa? Tá escondendo um monte de coisa, mané Vamos lá O que que tem aqui? Várias carne Maneirinho, mané Ai, gostei do cachorrinho, mané Maneirinho O que mais que tem pra nós aí? Tá cheio de esconderijos, hein Guerrilheiro Aí, tem mais coisa aqui Ah Não, esse aqui não é dele, não Mas eu peguei Vamos ver o que mais coisa Que vai ter aqui Chorizo Muito fofinho Tem o crocodile aqui O passa Será que a gente vai conseguir Usar o chorizo agora também? Ele só é meio lentinho, né Ih, bugou Ih, chorizo Aí deu ruim Pólvora Caraca, mané Me arrumou um montão de coisa, tá? Com essa pólvora aí Vai dar pra gente brincar, hein Mais coisa O filho sabe disso tudo Só tô dizendo que ele deve ter ajudado você A roubar essa merda Ih, hi, hi Graças, chorizo Acho que esse é o início de uma linda mensagem Hum, talismã Show de bola Ah, agora eu tenho o pet, pô Ele serve como espião Liberamos o chorizo, pô Que ele explique Mas aí no caso Eu só posso usar um, né Não posso usar o crocodilo E o chorizo também, né Ou é um ou é outro, né Vamos descobrir isso aqui agora Ah, então Por enquanto tá com o chorizo aqui, né Cão de caça não tá liberado? Sim, você consegue sentir os agruçados Chorizo usará seu charme irresistível Para destrair inimigos Permitindo que você se aproxime E furtivamente Realize ataque surpresa É, ele O crocodilo já é mais na agressividade, né Ainda mais que ele já é Fera encurralada Já tá com vários níveis aqui liberados Ele tem uma razão de peça igual Para não ter sido extinto Ele recupera a vida de forma passiva Para continuar a luta E se auto-reanima Quando ele é batido em combate Isso é bom pra caramba, né O chorizo já é mais para furtividade Então eu vou Eu vou ficar aqui por enquanto Deixa eu Dispensar aqui o chorizo Por enquanto Ué, eu não posso Deu bug Como é que eu convoco eles agora? Ué, gente Mas aí eu Dispensei E eu não posso usar? Oxi 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 Eu dispensei Eu não posso mais usar? Isso mesmo? Acho que não aqui dentro, né Talvez lá fora, né Que eu tô dentro do acampamento Mas beleza Deixa o chorizo aí quietinho Daqui a pouco a gente vê isso Agora vamos pra Logo pra Pras missões aqui Principais Que no caso É esse do Carlos aqui Vamos falar com ele aqui logo Mas pelo menos A missão do chorizo já foi Isso aí Talvez eu tenha me enganado Sobre você Aê, porra Aquele speak Tá ligado, né E lá vem Dá a mão O maluco já quer o braço Tá, arrumar um fogão Já é, vamos lá Nós temos um negócio da família Resolver Roube um furgão Da prisão Vamos precisar dele Pra tirar o Miguel Beleza Puta merda Onde que é a prisão? E onde? É aqui? Alvo militar Agora tem outra aqui também, né Mas tá apontando pra cá, né Não, aqui é outra fita Calma Esperar aqui primeiro pra ver Eu vi Os vi na estrada principal De Costa do Mar Roube um caminhão militar Putz, grilas Calma aí Deixa eu me achar aqui Caminhão militar, velho Calma, filhão Caminhão militar Tô sem munição Tá, acho que eu já sei o que é Eu já sei o que é esse caminhão militar Beleza, agora só deixa eu ver A parada aqui do espaço Ah, agora sim Eu posso convocar, pô Maneiro E se eu quiser trocar Ou Dispensar eles Ah, maneiro, maneiro, maneiro Gostei Agora vamos tentar arrumar esse Esse Caminhão militar, né Só vamos Só vamos Vamos descer a estrada aqui Morram de novo Partiu mais Uma missione Ao drift Eita Tem alguma coisa aqui Tô vendo Opa Novas fotos, beleza Ah, não tem munição aqui nessa merda Ah, sabia que era esse caminhão aí Show de bola Show de bola Vai ser fácil Só matar um soldado Conseguir a munição que eu preciso Né E de larva De larva De larva ainda Porra Porra O que é isso, amigão? Deixa eu cair os cocos aí Oi Oi Meu parceiro Se vir pra cima Vai entrar no pacete Que isso, rapaz Fudeu Deixa eu já coletar aqui Toma Toma Ih, fudeu Mais um Mais um Gostou das últimas palavras Não consegui baixar Não consegui baixar um pouco de munição Mas eu só preciso desse caminhão aqui Apareceu pra mim Nem precisei ir atrás Leve este veículo para um ponto de coleta Beleza Onde que é agora o ponto de coleta Que eu preciso ir no caso Eu vi na sala principal Roube o caminhão militar Né, esse aqui não é um caminhão militar? Não, não é esse aqui não, né Pera aí Não, não é esse aqui não Não, não é esse aqui não Mas eu vou pegar um carro desse aqui Ai, tá ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Não é aquele ali não? Eu acho que é esse aqui, hein Pronto, pô, é esse aqui Ok, já foi Tá me esperando no posto de gasolina Onde que é esse posto de gasolina agora? Meu Deus do céu Longe pra caraca, hein, filhão Agora vamos ter viagem Meu Deus do céu Vai ter chão pra nós caminhar agora, hein Agora vai ter chão pra nós andar, hein 1.900 metros de caminhão Meu Deus do céu Vai demorar um ano pra chegar lá Vambora É Eurotruck Versão Far Cry Putz Vambora Passar perto da buzinadinha Na moralzinha Não, tem retrovisor Não dá pra olhar não Retrovisor, pô No caso do caminhão não, né Obviamente animal, burrão Agora Era pra dar pra ver aquele da lateral ali, né Não dá Tá bom, acontece Vambora Chão pra caramba pra nós chegar lá, hein Mas vamos chegar Tá mandando eu ir seguir aqui direto na pista Então vamos seguir aqui direto na pista, né Valeu, 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 valeu Ah, essa missão é longe, hein Filhão Vambora Rapaz, eu tô entrando em área inimigo aqui já O bagulho tá ficando louco Ó, tamo pegando a serra de Friburgo aqui Ó, Nova Friburgo Igualzinha a serra, mano Só que não Mais ou menos, né Pode ir, pode ir Tá vindo carro ou não Eita, só não vai cair da ponte Ó, outro carro estacionado aqui Tem uns pontos Que coisa, rapaz Local de viagem rápida Só deixa eu ver uma parada aqui Tem uma parada aqui, ó Deixa eu ver só o que que tem aqui rapidinho Fracassado? Tá maluco, rapaz Só parei pra pegar aqui a caixa Vi que tinha alguma coisa aqui, pô Ai, pobre Ainda bem que eu parei ainda Tá maluco, fracassado Acho que se eu entrar no caminhão aqui Já Já volta a missão, né Tenho que buscar o Carlos Show, agora sim Fracassado Só porque eu saí do caminhão Pra pegar o A caixa que eu achei Ih, cidadezinha maneira, hein Deve ter um montão de coisa Pra essas casas aqui, ó Pra nós pegar, pra nós pegar Ih, um monte de frango Acabei de matar um monte de galinha Ih, essa encerra aí com o nevoeiro Deve ser maneiro ficar de naipa lá pra cima, hein Maneirinho Valeu, valeu Tem mais uma caixa ali Passar informação Eu vou fazer a missão logo Pode deixar Muita coisa espalhada pelo mapa, pô Dentro da garagem? Acho que é ali então, né Top GG, pô Já foi O mestre do disfarce aqui Cala a boca e sobe na traseira Tá bom Faz ideia Vamos entrar de espião Seria interessante o Chorizo aqui agora, né Viaja com o Carlos até a prisão Porra Que inferno, hein É maluco O que é isso? O que é isso? Sinistro Aí deu ruim Ah, vai tá lá sim Todo regaçado, mas vai tá lá Agora deu ruim Pior que eu tô com pouca munição Que merda, hein Ih, lascou Tem que me infiltrar agora Chorizo Caraca Ele tem que tá aqui em algum lugar Resgatar o Miguel Caraca, mano E aí deu ruim Aqui tem alguma coisa A gente configuração Vou usar esse aqui como base Estou te vendo, engenheiro Munição perfurante Antipessoal Apá, vai dar ruim aqui Mais dois aqui Médico lá Até agora eu não vi um oficial Mano, lascou Será que eu consigo chegar até aqui? Munição Beleza Tem um engenheiro Dois aqui E eu tenho que entrar lá dentro Caraca, que doideira Se eu der a volta por aqui Será que dá bom? Pior que tem bastante coisa aqui Mas eu não vou conseguir Coletar tudo aqui Que eu quero não Médico pra lá Opa Quase me viro Esse médico aí Eu tenho que passar o sorol nele, mano Eu já enxergo a força A inteligência A visão dele Diego manterá meus sonhos vivos E protegerá o paraíso Que construímos hoje Diego Casquiro Meu filho Filho de Ara Melhor destruir o alarme Pior que eu vou ter que destruir o alarme Matar o médico Não vou conseguir entrar aqui dentro Sem ninguém me ver Não vai ter como fazer isso, não Essa aqui tem silenciador, né? Será que eu consigo dar um tiro depois? Correr O cara nem ouviu, mano Bom, destruí o alarme Pelo menos, né? Só que aqui não Tem mais de dois soldados aqui, né? Não dá pra pegar dois ao mesmo tempo aqui, não A não ser que eu faça isso aqui, ó Calma aí, calma aí Calma aí Tinha uma ideia Tem que matar esse daqui, ó Ele tá de costa Pô, é sério? Que o cara conseguiu ver? Dani Caô Carlos Monteiro me mandou Carta da prisão Cartão Um desses soldados aqui Olha na sala da guarda Sala da guarda Porra, mas onde que fica a sala da guarda, véi? Merda Preciso achar a chave Sala da guarda Mas onde que vai ter a sala da guarda aqui, véi? Eu tenho que passar o cerói nesse médico aqui Já foi Ih, tô passando o cerói em todo mundo na calma, filho Na calma Olha o engenheiro Já foi mais um Aqui tem alguém, não Aqui não tem ninguém Ai Peguei munição Peguei munição Onde que fica a sala da guarda agora, véi? Ah, agora deu ruim Onde que fica a sala da guarda, véi? Miguel tá aqui Ah, agora lascou, filhão Esse engenheiro aqui Será que ele tinha alguma coisa boa? Que que é isso daqui Ah, é sucata Beleza Onde será agora que fica a sala da guarda, véi? Pelo menos já passei o cerói em um monte aqui Ah, ia foda Que? Aí já era Aí já era Aí lascou Porra, até helicóptero, filho Aí já era Onde que deve ser essa sala da guarda, véi? Como é que é? Melhor procurar a chave na sala de segurança do prédio principal Não é aqui não Onde eu tô Tem outro bagulho de alarme aqui Será que é aqui? Olha ali a chave Ah, moleque Quem mais tem pra nós aqui? Munição Vambora Vamos sair dessa merda Vai na frente Pra onde que eu tenho que ir agora, caralho Carlos Achei o Miguel Bom trabalho, turista A parte dele daí Me encontra no posto de gasolina Tá bom O que que é isso aqui? Ah, tá, beleza É uma historinha dele com o Carlos Olha lá, ele Bora, Miguel Sai daí Sai daí, doidão Vem pra cá Vem pra cá Vamos por aqui Bora, bichão Bora, bora Vambora Ih, rapaz Tá cheio aqui Bora Bora Bora, bichão Pô, é sério, hein Sério, hein Que não sabe chegar aqui Isso Bora Ih, deu ruim Volta, volta, volta Aí deu merda, hein Calma aí, doidão Bora, bora, bora Bora, bichão Porra, esse avião é chatão, mané O Carlos falou que te acolheu Porra, Miguel É sério Bora, Miguel Bora, Miguel Há uns dias Olha, é muito burro, mano Bora, bichão Desculpa Aça 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 Aç Aça Aç Aça Ah, vou morrer por causa desse merda Bora, vem pra cá, vem pra cá Sai daí, sai daí Vem pra cá Será que a gente consegue pegar esse carro aqui pra meter o pé? Porra, Miguel Papo reto, tu é muito burro, meu irmão Porra, velho, ele é muito burro, não dá não Ih, vai dar não Ele é burro demais Ele é muito burro, não vai dar não Vão, entra no carro Ih, já era Bora, 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 corre doido, bora Caiu de novo não, né Bora, 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 bora Bora, doidão, bora, doidão Bora, mano Pô, ele fica lá, velho Isso aqui não vai adiantar, não Bora, 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 bichão Bora, bichão Tirando nada, corre Não adianta atirar nesses malucos, não Pô, ele é muito lerdo, cara Não dá não Vai dar merda Vai dar merda O problema maior é esse Não adianta não Bora, bora, bichão, bora, bichão Só tentar desviar Só tentar desviar Porra, tu não fez isso não, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que maluco lerdo, velho Bora, bichão Bora, bichão Bora, bichão Bora, bichão Será que dá pra... Por favor, QD Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Tá onde? Pô, abre no quebra não, né Bora, bichão, bora Ah, mano No brinco Bora, bichão, bora Aqui, ó Pelo cantinho aqui, ó Bora Se tu cair daí Se tu morrer aí Agora já era, hein Bora, filhão Só tu descer, velho Porra, ele é muito burro, velho Bora, filhão Bora, filhão Bora, filhão Bora, filhão Bora, filhão Pô, tá maluco? Ele é muito jumento, cara Dá não Bora Pelo menos consegui uma opçãozinha ruim Que não depende só de mim, velho Senão eu já tinha passado já Pô, o maluco é muito lerdo, velho Tá maluco O maluco é muito lerdo Muito lento, velho Não, pelo menos missão concluída Pegamos aí o Miguel Lá ele Porra, maluco lerdo, velho O cara tá vendo que não dá e quer parar pra ficar atirando do helicóptero, velho Mas tá bom Pelo menos passamos Quase morremos, mas tá bom Viver de ração Viver de ração E lá ele Fazemos isso pra sobreviver, minha irmã Mi hermano E ele olhou com uma... Um olhozinho estranho, hein Chega de papo Passa esse violão pra cá Ih, esquisito, hein Não vai tocar a música, né Quando te vi pela primeira vez Minha vontade era de arrancar suas tripas Mas... Agora você é da família Tá ligado Então agora te chamo de papai? Cala a boca Lá ele Lá ele Ah, pô, vai ficar doidão, hein Opa, uma cutscenezinha Progresso, hein Progresso Chorizo De patinha gordinha Beleza Progresso Segundo filho Segundo filho Beleza Espeão Aumentei Fale com o filho Beleza Antes de falar com o filho Tem várias missãozinhas secundárias, né Que que é isso daqui, ó Que que é isso daqui Opa Ih, Monkideruf Formação Aliados Só você pra conseguir Te mando quem eu resgatar Vão ficar felizes de fuder com o Anton Já já você vai O exército pirata Os bandidos do Benito Não vou mentir Tô gostando dessa ideia Manda a gente pro meu lado Que eu fico de ouvido ligado nas oportunidades Ó, eu tirei a música Por que que tá tocando música? Pra liberdade Los bandidos Mobilize líderes e recrutas Para iniciar a operação dos bandidos Os líderes ficam disponíveis Quando você conclui operações e histórias diárias Yara Para obter recrutas Liberte reféns Vandalize cartazes E destrua o outdoor Maneiro Interessante Ih, essa pistolinha aqui é maneiro, hein? Benito perdeu uma arma experimental da F... FND Enquanto fugia de uma onça Ela deve estar em uma caverna ao norte Da nossa oposição Quinze recrutam, um líder Maneiro, maneiro Depois nós vamos ver essa meta aí Tem vários outros bagulhinhos pra zerar, né? Tem várias outras paradinhas aqui pra zerar... Pra fazer, né? Isso aqui eu já vi, beleza E aí, e aí Aguenta aí Rinha de galo Vamos lá, tem que falar com o filho, né? No caso, ele tá aqui Deixa eu botar logo o passe aqui Vamos botar o chorizo Ou então... O bichão aqui mesmo, né? Ah, vou usar ele, por enquanto História principal, vambora Vamos falar com o filho Vamos ver Munição É, né? Que é isso, rap? Que é isso, rap? Ai, ai Lá ele Eu planejo com antecedência E tô de olho no poder de fogo dos monteiros Tenho grandes planos, herói grande Preciso que você Arrume um caminhão de munição militar Porra Tem que roubar um caminhão de munição Traz o caminhão pra mim inteiro, herói Marino Cass Marino Cass Ok É, mas Certo Porém Bem Quando ele moi Ah, tá aqui. Beleza. Eu posso pegar um cavalo aqui também, né? Cavalo. Ah, não. Vamos chamar o carro. Graças. Passa. Pô, mas não dá pra tu ir agora. Valeu, parceiro. Chama o carro. Chama o manto vermelho de caranga não, hein, doidão. Tá ficando maluco. Beleza. No caso, a gente tem que vir pra cá. Pegar a munição, né? Tá ok, né? Então, creio eu que... Tá chovendo? Ah, maneiro, hein? Vambora. O mapa chovendo, como é que fica? Vou pra fazer drift. Need for speed. Ó o drift. Ô! Tá doidão? Tá me vendo não, filhão? Ih! Vamos sempre, sempre fazendo merda. Que grito foi esse, rapaz? Tá maluco. Nem puxei o freio de mão. Ó, viajei. Sempre confundo o botão, mano. Pulei do carro de novo porque eu confundo o botão, velho. Botão de puxar o freio de mão e de sair do carro. Vambora. Aqui do lado, pertinho. Ai, ai. Aqui a gente tem os crocodilos que o nosso pegou pro chorizo. Beleza. Valeu, irmão. Tamo chegando, tamo chegando. Estrada molhadona. Lá ele. Tão atirando, filho. Tão ligado já quem sou eu, né? Rapaz, esse sol aí tá igual... Praia tranquila. Aí tu vai vir de tranquilo, não tem nada. Só onda de 300 metros, filhão. Filho, tô na marina. Agora, com o texto que acontecer, não chacoalhe o bebezinho. O quê? O caminhão, não estraga ele. Dirige como se tivesse um bebê filho gorduchinho aí dentro. Bebê filho gorduchinho. Saquei. Assim o bebê filho vai chorar. Vê se traz o caminhão de volta inteiro. Tá bom, herói? Bom. Deu ruim. Tem soldado pra caramba aqui. Mano, o cara até com... Biste de maria. Tenho que tomar cuidado. Tem um oficial ali. Mano, tem muito soldado aqui, velho. Tentar pegar esse caminhão sem ninguém me ver, tipo, provavelmente. Agora, onde que tá o caminhão, velho? Onde que tá esse caminhão? Tá lá em cima. Putz, tá lá em cima, velho. Caraca, como é que eu vou passar por aqui sem ninguém me ver? Tem como não, velho. Tem como passar por aqui sem ninguém me ver, não? O pior é que ainda tem um oficial ali, né, velho? Que talvez eu consiga fazer. Acho que vai dar merda, hein? Pelo menos o oficial. Ninguém percebeu que eu tô aqui ainda. Mais um aqui. Máximo que eu puder. O oficial já foi. Já foi mais um aqui. Por trás da bananeira. Será que dá? Acho que não dá não, hein? Ih, não é que deu, filho. Bom, não estou vendo mais ninguém por enquanto. Acho que dá pra passar aqui pelo cantinho, ó. Eita! Porra, como é que eu nem vi esse infeliz aqui? Artilheiro. Tem uns outros malucos vindo aqui agora, hein? Esperar pra ver. Pô, pior que tá com... Acho que agora não tem mais ninguém me vendo aqui, não. Não é possível. Ih, muito longe. Dá pra acertar, não. Acertei? Acertei? Nossa, velho. Que tiro. Que tiro lindo, mano. No finalzinho eu consigo acertar. Tem mais um agora. Onde que tá esse? É aquilo ali? Toma também. Mano, gostaria de usar. Eu vou passar o Serol em geral de longe, filho. Na tranquilidade. Tem mais algum? Só tô vendo que tem um pet ali, né? Mas não tô vendo mais soldado nenhum, não. Bom, pelo menos eu não tô vendo nenhum soldado. Dentro da área de busca, mas não tem soldado. Ah, eu tive que matar todo mundo, velho. Eu matei todo mundo aqui. Só pra pegar o caminhão. Só tem agora um pet ali. Mas dá pra ir de boa. Já matei todo mundo mesmo. Queria ver se não ia ter coisa pra mim pegar aqui, né? É, vamos completar a missão logo, então. Só a gente dar a volta aqui. Caminhão 100% roubado a caminho. Perfeito. Ok, manda ele pro colinho do papai. Mas não deixa ninguém te seguir, hm? Tranquilo. Primeiro deixa eu... Agora tem que voltar pra lá, né? Seja como um gato na noite. Um gato nos troncos aerodinâmico e sensual. Miau. Deixei o carro aqui que se desse merda, né? No chouriço também. Mas ele se esquece disso às vezes. A não ser que alguém venha me seguindo de carro, mas... Eu matei todo mundo ali da base. E agora eu já sei uma forma boa de fazer invasões. De longe. No sapatinho. Vou passando cerol em todo mundo, filho. Tem que arrumar uma mira mais longa agora pra essa arma. Que ela é boa pra caramba. O dano dela tá alto. Isso aqui eu não... Tem que ajudar. Bom, agora você mete o pé? Agora eu preciso levar essa belezura pro filho. Você mete o pé aí agora que eu vou continuar aqui o meu caminho, hein? Vambora. Pior que eu vou passar no meio de um monte de base, né, mano? E eu não posso deixar esse caminho explodir, né, velho? Ah, esse aqui é nosso. Liberdade? Esse aqui é nosso. Se eu quiser até parar aqui... Ih, é o tanque. Ninguém sabe que sou eu dirigindo. Nem vem, filho. Ninguém sabe que sou eu que tô dirigindo esse caminhão. Pô, tá maluco? Não tem nem como, filho. Não tem nem como. Tá dando uns picuzinhos no áudio estranho, né? Valeu, pô. Se a buzinadona sou eu que tô dando de volta a buzinadona. Lá, ele. Ah, montaram barricada aqui. É sério, velho. Montaram barricada na subida. É sério. Eu vou descer ali. Eu vou passar o cerol em todo mundo ali, filho. Só deixa eu entregar esse caminhão. Papo reto. Até que foi tranquila a missão, porque... Se eu tivesse invadido, ia dar merda. Que eles iam chamar. Ia vir helicóptero. Ia vir macete. É de longe tu passar o cerol em todo mundo, mano. Passa o cerol em todo mundo. Na moralzinha, de longe. Acabou. Sem estresse. Show de bola. Vambora. Cheguei. Agora, como é que eu entro com esse caminhão ali dentro? Nem sabia que tinha como entrar com o caminhão aqui dentro. E não é que tem. Até tem um laguinho, mano. Agora que eu tô vendo. Tem como pescar. Maneirinho, mano. Tem até um laguinho. Não é por aqui, não? Ah, não. É por ali, ó. Não é por aqui, não. Ali, ó. Não é pra vir por aqui, ó. Agora que eu vi. Tem até um laguinho. Maneiro, mano. Top, top, top. Eu não investiguei o acampamento ainda, né? Não olhei tudo nele. Uh, vou ganhar arma, né? Pinga. O que tá rolando aqui? Masia do filho, neném. Merda, eu quase morri por causa de espuma. Oh, não, 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 não. O ouro branco. Coisa rara. Queima que nem um diabo. Tudo tem algum outro propósito. Até você. É sério. Quase me matei lá. Quer dizer, matei todo mundo de boa, né? Nem tomei um dano. Praça concluída. Munição a dar com lá ele. Cadê o laguinho? Aqui o laguinho. Não. Aqui a estrada, pô. Cadê o laguinho? Aqui. Laguinho maneirinho, enfim. Deixa eu tentar fazer uma parada. Apesar de que não vai ter... Peixe aqui, não. Não vai ter peixe aqui, não. Laguinho pequenininho, só pra ficar de boa, né? Queria fazer um teste. Mas vai ter, não. Deixa eu fazer um outro teste aqui agora. Deve ter alguma coisa aqui embaixo. Não ia ter um lago aqui à toa. Sem nada aqui. Só de enfeite mesmo? Pelo menos tomei um banho, tava precisando. Beleza. Então, tamo safe aqui. Ah, tem uma... O que que é isso aqui? Alguém? Na minha cama de novo. Choriza aprontando, hein? Não, beleza. Maneiro. Então, aqui tem como chamar carro. Tem como pegar avião. Avião, avião, avião. Helicóptero. Avião, helicóptero. Pô, helicóptero é madeira. Ainda não pilotei helicóptero, não. Aqui, por enquanto, não tem nada pra me coletar. Até porque eu acho que eu já peguei tudo que tinha aqui, né? Bom. Fizemos progresso. Agora, eu tenho que ver aqui, ó. Com a espada, vai ter missão com ela. Tem uma missão com a clara. Tenho que voltar. Tem duas missões com a clara. Mas não, essa aqui é outra parada. Em madrugada, por enquanto, é com a espada. Aí, depois eu tenho que ir pro leste. E depois, vale do ouro. E eu ainda tenho outras missões aqui em madrugada pra fazer também, ó. João Cortez, Yami. Tem madrugada, madrugada, santuário, vale do ouro. Aqui já é outros 500. E tem alguns alvos aqui que a gente tem que dominar também. Então, tem bastante coisa pra gente fazer, né? Agora, a missão do jogo mesmo é essa aqui. Só que vai ficar pra um próximo vídeo, né? Deixa eu só ver o que tem aqui. Coleção, beleza. Então tá, né? Bom, o negócio é o seguinte. A gente fez bastante progresso. Conseguimos um passa novo. Fizemos progresso na história. Tá rolando. E próxima missão, que eu provavelmente vou fazer no próximo vídeo. Vai ser essa de lá madrugada. Que a gente tem que zerar logo aqui em madrugada, né? E essas outras aqui, ó. Tudo em lá madrugada, tá vendo? Então, isso aqui a gente vai passar o cerão em tudo. Tá vendo? Ponto de controle, vale do tabaco, usina, Plataforma Petrolívia, Divisão... Ih, Divisão Blindada deve ser sinistra, hein? Essa aqui deve ser top. Deve ser top, não. Deve ser difícil de fazer, né? Porque aqui tem o nível dela. Rank 7, rank 6. Quanto maior o rank, mais difícil ela é. Então, tem que arrumar bastante munição. E outra. Deixa eu ver aqui que eu tô com pólvora. Bastante pólvora. Deixa eu ver uma parada aqui. Vou vir nessa bancada de trabalho aqui, ó. Ó, tem uma carta aqui que eu ainda não vi também. Bom que eu já vejo logo. E aí, de boa? Tranquilão, aqueles piques. Cadê a bancada de trabalho? Aqui, achei. Hum, vamos lá. Essa arma aqui, ela é boa. Essa aqui tem mais dano, porém a velocidade e a precisão é pior. Essa daqui. Não, na verdade ela é boa pra cacete. Mas, o que eu vou fazer? Aqui na mira, por enquanto, eu tô utilizando essa mira aqui, ó. 4x. 2x média distância? Não. Não. Minha óptica improvisada avançada 2x. 5x. Eu tô com a 4x, né? Essa daqui é 5x. Porém, eu preciso de mais uma pólvora e circuitos industriais. 3 circuitos industriais pra conseguir ela. Mas eu preciso arrumar essa mira. Que é uma mira melhor. Né? Agora, deixa eu botar um talismã mais daorinha nele aqui. Que tem esse talismã e tem esse talismã aqui, ó. Vou botar esse aqui do chorizo. Top. Agora, a questão é a seguinte, cara. Eu até tenho uma sniper aqui. Né? E ela já tá com uma mira de 4x. E eu posso botar uma mira... Apesar de que eu não preciso, né? Ela já tá com uma mira de 4x. Média distância. 4x com áudio de precisão. Essa aqui já é a mais braba, né? E eu posso botar uma mira de até 10x. Caraca, mano. Se eu conseguir circuito industrial, então essa sniper aqui fica top, hein? Mais uma pólvora e circuito industrial. Tenho que ver como conseguir circuito industrial. Munição padrão. Eu posso botar uma munição melhor aqui, ó. Tipo essa perfurante, que é top. Mas vai gastar ali pólvora, né? Que se mantém na linha reta. Capaz de perfurar capacete, colete, parada toda. Dano de veneno, dano explosivo. É, mano. Eu posso botar essa aqui. Se liga. Eu vou instalar essa aqui. Isso aqui é o quê? Seria silenciador. Pior que eu vou gastar pólvora toda, né? Deixa eu ver. Reduz ligeiramente os ruídos da arma. Reduz ligeiramente o alcance efetivo. Super aquece o alcance efetivo. Super aquece muito rápido. Ruídos da arma. Silenciador russo. Silenciador americano. Ruídos da arma. Reduz bastante o alcance efetivo. Super aquece rapidamente. E super aquece muito rapidamente. Então eu não vou usar essa, né, porra? Melhora o récord horizontal. Melhora o clarão dos disparos. Os ruídos da arma. Reduz bastante. Muito rapidamente. Reduz bastante o alcance efetivo. É, meu parceiro. Vou botar esse silenciador nela. Só não tenho... Caraca, bonita, hein? Por enquanto ela tá assim, né? Posso deixar ela padrão, não. Deixar ela assim mesmo. Botar aqui o talismã do chorizo também. Brabo. Só que o negócio é o seguinte. Agora eu tenho que juntar pólvora. Tenho que juntar três pólvoras. E três circuitos industriais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Né? Perfurante. Beleza, eu vou colocar... Vai reduzir um pouco o manejo. Mas aumenta o dano. Velocidade também. Vou botar essa arma aqui agora. Vamos fazer um upgrade. Aqui eu preciso manter essa. Aqui a munição envenenada, né? Perfurante envenenada. Essa daqui. Isso aqui eu ganho em dano, mas perdi velocidade e precisão. Então vamos manter ela. A pistolinha eu vou manter também, obviamente. Show de bola. Na composição aqui... Não se acham, mas essa daqui, essa daqui... Não. Show de bola, show de bola. Então eu vou manter aqui. Agora a gente vai usar a sniper. Né? Deixa eu ver aqui em coleção que apareceu já alguma coisa novamente. Beleza. Então o meio que a gente... Se eu deixo ele ali pra fora, é só pra ver. Não tem como sair assim, né? Porra, tá de sacanagem. Quero vir aqui pra fora só pra ver. Aqui, tem uma saída aqui. A sniper aqui, a gente tem que conseguir uma mira melhor pra ela agora, né? Que aí eu vou andar com essa arma aqui. Curta distância. Essa arma aqui também é curta distância boa. Né? E aqui eu vou ter a sniper. Que por padrão ela já tem uma mira 4x também, ó. Tá vendo? Achou o alvo. Tum. Segurou. Tum. Tão. Tiro só. Tá ligado? Bom. É isso. Então tomo meio que full agora. E é isso. Valeu. Que ele speak. Até o próximo vídeo insanamente insano. E no próximo vídeo a gente continua. No arco. De la madrugada. Valeu. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. É nóis. Tamo junto. Naquele speak. Isso. Não